Eu conheço essa cara Você é guloso E quer me sequestrar Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Depois me leve pra casa Me prenda nos braços Me torture de carinho Beijinhos, abraços Depois me coce Me adorce Até eu confessar Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Eu conheço essa cara Essa fala Esse cheiro Hum, essa tara de louco Esse fogo Esse jeito Escandaloso Você é guloso E quer me sequestrar Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Escandaloso, você é guloso E quer me sequestrar Chega mais, chega mais 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 Chega mais, chega Chega, chega 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 Venha me beijar Meu doce vampiro Na luz do luar Vem açúcar O calor de dentro Do meu sangue Vermelho Tão vivo, tão Eterno Veneno Que mata Sua sede Que me bebe quente Como um licor Brindando a morte E fazendo amor Meu doce vampiro Oh Na luz do luar Ah Me acostumei com você Sempre reclamando Da vida Da vida Me ferindo Me curando A ferida A ferida Mas nada disso Importa Vou abrir a porta Pra você Pra você entrar Deixar A minha boca Até me matar De amor 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 Eu Oh oh, sha la 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 Oh oh, oh oh, ah oh Oh oh, oh oh, ah oh A CIDADE NO BRASIL 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 E SUMIR A CIDADE NO BRASIL 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 GROUND A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um dia eu quero ser índio Viver pelado, pintado de verde Num eterno domingo Ser um bicho preguiça Espantar turista Tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Só se Deus quiser Um dia acabo voando Tão banal assim como um padrão Meio de contrabando Desviar do estilingue Deixar que me xingue E tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Banho de sol Baila comigo Como se baila na tribo Baila comigo Lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Baila comigo Como se baila na tribo Baila, baila comigo Lá no meu esconderijo Se Deus quiser Um dia eu viro semente E quando a chuva molhar o jardim Ai, eu fico contente E na primavera Vou brotar na terra E tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Só se Deus quiser Um dia eu morro bem velha Na hora H Quando a bomba estourar Quero ver na janela Entrar num pacote Titi camarote E tomar banho de sol Banho de sol Banho de sol Banho de sol Baila comigo Como se baila na tribo Baila, baila comigo Lá no meu esconderijo Lá no meu esconderijo Ai, ai Oh, baila comigo Como se baila na tribo Baila, baila comigo Lá no meu esconderijo Ai, 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 ai Salve, salve, salve E tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, banho de sol Baila comigo, como se baila na tribo Baila, baila comigo, lá no meu esconderijo Ai, 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 ai Baila comigo, como se baila na tribo Baila, baila comigo, lá no meu esconderijo Ai, 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 coração Baila comigo, como se baila na tribo Baila, baila comigo, lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Ai, jo quero um pesinho de invenção Ai, invenção Ai, invenção Acerca-te em nós E vamos só bailar Baila, lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Baila, baila comigo, lá no meu esconderijo 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 Baila, baila comigo, aí Me encher de amor Lá no esconderijo Baila, baila comigo, lá no meu esconderijo Baila, baila comigo, aí Baila, baila comigo, lá no meu esconderijo 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 Baila, baila comigo, lá no 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 esconderijo Condeira é uma ordem Te satisfazer É o meu prazer Que não tem jeito O meu defeito É não saber parar Volúpia Adeus Sagitá Bojeta, o Ana me salvou Não quero, Bojeta, faço tudo por amor Adeus, Sarjeta, o Ana me salvou Não quero, Bojeta, faço tudo por... Faço tudo, faço tudo por amor Boana, Boana Não sei cozinhar Mas sou carinhosa E tenho talento Pra boemia Corre sangria Nas minhas veias Volúpia Adeus, Sarjeta, o Ana me salvou Não quero, Bojeta, faço tudo por amor Adeus, Sarjeta, o Ana me salvou Não quero, Bojeta, faço tudo por amor Adeus, Boana me salvou Não quero, Bojeta, faço tudo por... Faço tudo, faço tudo por amor Desculpe o auê Desculpe o auê Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Fiz greve de fome Guerrilhas motim Perdi a cabeça Desculpe o auê 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 Guerrilhas, motim, perdi a cabeça Esqueça Pra próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Com você vou roubar os anéis de Saturno Se inscreva no canal Pra próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Com você vou roubar os anéis de Saturno Que se dane meu jeito inseguro 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 Prova o gosto desse tom Seu tom do meu batom na tua boca Alô doçura Me puxa pela cintura Tem tudo a ver o meu pinguim Com a tua geladeira Nós dois afim de cruzar a fronteira Uma cama voadora De frente De frente e de trás Eu te amo cada vez mais De frente e de trás Eu te amo cada vez mais Pega rapaz Me pega rapaz De frente e de trás Cada vez mais Pega rapaz Meu cabelo é lagarçom Prova o gosto desse tom Seu tom do meu batom Na tua boca Alô doçura Alô doçura Me puxa pela cintura Tem tudo a ver O teu chaxim Com a minha trepadeira Nós dois pra lá Vem pra lá de nivana Numa cama voadora Vazedora de amor De frente e de trás Eu te amo cada vez mais De frente e de trás Pega rapaz Me pega rapaz De frente e de trás Eu te amo cada vez mais Eu te amo cada vez mais Mais, mais, mais Pega rapaz Me pega rapaz De frente e de trás Cada vez mais Cada vez mais Mais, mais, mais Mais, mais, mais Eu te amo cada vez mais Ai, ai meu Deus O que foi que aconteceu Com a música popular brasileira Quando a gente fala mal A turma toda cai de pau Dizendo que esse papo é besteira Na onda é discoteca e da América do Sul Lei nuda é miscelene, zuleide é lei de zoo Pra defender o samba contrataram Alcione É boa de pistão mas bota a boca no trombone No meio disso tudo a Fafá vem dar um jeito Além de muita voz ela também tem muito peito E a música parece brincadeira de garoto Pois quando ligo o rádio ouço até Calvi Peixoto Cantando Conceição Ai, ai meu Deus O que foi que aconteceu Com a música popular brasileira Quando a gente fala mal A turma toda cai de pau Dizendo que esse papo é besteira O Sidney Magal rebola mais que o Mato Grosso Cigano de Araque fabricado até o pescoço E o Chico na piscina grita logo pro garçom Afasta esse cálice me traz Moe Chandon Com tanto brasileiro por aí metido a bamba Sucesso no estrangeiro ainda é carne Miranda E a Rita ali parece que não vai sair mais dessa Pois pra fazer sucesso arrombou de novo a festa Ziri, ziri, quitum Shikindou, shikindou, lelê Sai da frente que eu quero é comer A música popular brasileira Leite Laura A música popular Parabéns a você Parabéns para a música popular Música popular Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Ai, Sandra Rosa, Madalena O meu sangue ferve pela música popular Oh, fricote Eu fiz xixi Fricote Eu fiz xixi Na música popular Brasileira Corre que lá vem os homens Corre que lá vem os homens Suspenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar por baixo Resolvi botar as asas pra fora Por quê? Quem não chora dali Não ama daqui Diz o ditado Quem pode, pode Deixa-os acomodados Que se incomodam Minha saúde não é de ferro, não Mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio Eu ferro pra fazer barulho Eu mesma faço Espegar fogo Nunca foi atração de circo Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo Então o palhaço ri dali O povo chorando aqui E o show não para E apesar dos pesares do mundo Vou segurar essa barra Minha saúde não é de ferro, não Mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio Eu ferro pra fazer barulho Eu mesma faço Pra pedir silêncio Eu também Eu mesmo Eu te amo O que eu sou Suspenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar por baixo resolvi botar as asas pra fora Porque quem não chora dali, não ama daqui, diz o ditado Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade nua Embabuçados de amor Numa noite de verão Ai, que coisa boa A meia-lizações A toa Você e eu somos um Caso sério Ao som de um bolero Tase dupla Românticos de Cuba Livre Misto quente Sanduíche de gente Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Cada um na sua Perdidos na cidade nua Lepa Lepa Pulsados de amor Uma noite de verão Ai, que coisa boa A meia-luz Uma noite de verão A meia-luz A meia-luz A meia-luz Eu fico pensando em nós dois Não é uma noite de verão Que coisa boa A meia-luz Eu fico pensando em nós dois Seguindo, seguindo Você e eu somos um Caso sério Ao som de um bolero Fazer dupla Romântico este é Cuba Livre é Cuba Misto quente Sanduíche de gente Minha cabeça 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 Seja, seja, seja O escurinho do cinema Chupando tropos de anis Longe de qualquer problema Perto de um final feliz Só que a Buraqueque, o Gregory Peck Não vou bancar o santinho Minha garota é meio oeste Eu sou o Sheik Valentino Mas de repente o filme pifou E a turma toda logo vai Acenderam as luzes Luzes! Que flagra, que flagra, que flagra No escurinho do cinema Chupando tropos de anis Longe de qualquer problema Perto de um final feliz Só que a Buraqueque, o Gregory Peck Não vou bancar o santinho Minha garota é meio oeste Eu sou o Sheik Valentino Mas de repente o filme pifou E a turma toda logo vai um Acenderam as luzes cruzes Que flagra, que flagra, que flagra La 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 Tchau. 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 Tchau.